Música O impacto que te deu, conheceu na realidade uma linha 4.0 É muito bom, porque você vê uma tecnologia muito avançada e você tem essa disponibilidade nas suas mãos de você estudar com a melhor tecnologia possível Eu congelei o curso por um ano porque eu fui estudar fora do país E você estudou aonde? Eu estudei no Michigan, eu fui com a expectativa muito alta, achando que a educação lá era sensacional E eu vi que o nível de dificuldade, a carga horária, o número de matérias que você tem aqui te ajuda muito mais do que eles tem lá Bom, o primeiro mundo está aqui, não está lá Isso A gente pode aprender, ver onde se aplica realmente essa indústria 4.0 A gente conseguiu perceber que é o futuro do Brasil, o futuro das indústrias Vão fechar, acabar algumas profissões, mas vão nascer outras profissões E é por isso que o Senai está preocupado em dar esse futuro De preparar para esse novo horizonte que se abre E aí E aí E aí E aí E aí E aí